Oi, dada largada aqui na corrida da FMK, os pilotos experientes lá vão bem, primeira curva para a direita, Jean já tentando buscar a posição dele, liderando o campeonato, Anderson ficando atrás ainda, primeira curva, vamos ver se vai ter algum incidente, todo mundo passou perfeitamente, sem nenhum contato, quem está liderando? Kart 8 liderando com folga, Kart 18 seguindo, e, curva fechada, derrapando bastante, temperatura da pista está elevada, não está enxergando nada, os Kart seguindo agora para a curva, o curvão da CRT, 3 Kart ali indo lado a lado, Jean já em quarto lugar, buscando a posição dele, vamos ver a curva da balança agora, Kart 8 liderando, Kart 18, 4, 27, 14, 21, teve um contato ali, Alessandro, com Anderson, no dedo de Deus, 4 Kart, muito próximo, nessa curva, curva muito forte, para a esquerda, 4 kart, muito próximo, nessa curva, curva muito forte, para a esquerda, o Kart 20 fez, fez uma ultrapassagem no Kart 29, curva da balança, espalhando muito, o Kart número 18, e vamos aqui na reta do Box, e vamos lá, vamos lá. Qual o número do Jean mesmo? Cara, aquele capacetezinho branco. Tem dois brancos, né? É 20. 27. Ele ainda vai chegar lá, cara. Os dois primeiros ali, você vai ver. Com certeza. Calma aí. Não deu pra desenvolver tanta essa corrida. Quem é o 26? Quem é o piloto do 26 ali? Não sei. Tá de colete, não deve ser desse grupo, né? Não sei também. Disputa forte aqui, ó. Carte 26, 21. Anderson e Alessandro disputando corte. Tá maluco? Passou na grama ali o kart 26. É 26? Isso. Uma campanha essa disputa. Eita, espalhou demais fora da grama ali. Não sei se teve um toque, se jogou pra fora. Lado a lado aqui, na curva atrás do placar. Alessandro vai tentar jogar por dentro e não conseguiu. O Jean chegou no 4, hein? O Jean vai passar na balança o quadro. Vamos ver, vamos acompanhar. Vai tomar, vai tomar na balança. Vai tentar jogar por dentro, não conseguiu. Jean vem com muita pressão em cima do kart número 4, hein? Será que vai jogar agora por dentro, no dedo de Deus? Vamos ver. O Jean jogou por dentro, mas ficou por fora agora na próxima curva. E não conseguiu, tomou o X. Vai tentar de novo agora? Não, a curva muito fechada em subida. Os carros estão deslizando muito, a temperatura está elevada da pista. O Jean ficou um pouquinho pra trás. Teve algum problema ali, o Jean ficou um pouquinho pra trás no kart dele. Disputa aqui agora. Um monte de kart próximo, lado a lado aqui na primeira curva. Vamos ver quem vai sair na frente. Medo de Deus, freada forte demais. Kart lado a lado, o kart 26 com o kart 21, se eu não me engano. E aí? Agora vai. Cumpriu aqui lá. Em 18km foi aí que ele ganhou. 2 mil da rIL que já chegou a passar. Deu empurrada na reta agora e agora ele tá no G50. Qual? O Jean tá perseguindo aqui o carto número 18. Não acho que o Jean tá sem reta, porque chega assim nessas retas maiores, ele se afasta demais. Ele tá chegando só no miolo, ele tá chegando forte, mas não consegue acompanhar na reta. Vamos ver se ele vai tentar tacar agora na balança. Alessandro não consegue chegar, mas também não tá sofrendo nenhuma pressão de quem tá atrás dele. Vamos na reta, vamos ver se o Jean vai conseguir chegar. Na reta ele não tem potência pra chegar no carto 18. Mas ele contorna muito bem o dedo de Deus, aproximou. Vai chegar muito perto agora nessa primeira curva, forte, que é uma subida. Oito? Vamos ver aqui, outra disputa. Quatro cartos muito próximos disputando essa posição. Jean tá puxando ali essa fila. Jean ao Anderson. Lado a lado ali, tentando colocar por dentro, na curva do CRT. Foi na grama, porque o Anderson fechou a porta. Anderson defende muito bem a posição. Fechou a porta, não deixou o carto número 29 passar. Vai chegar agora na balança, vai tentar jogar por dentro. Anderson defendeu ainda. E continua puxando essa fila. E quem tá liderando a corrida é o kart número 8. Liderando com folga, sem sofrer pressão no kart 27. O kart número 8 parece que tá pilotando muito bem, com um kart muito bom. Desenvolve muito bem de reta, se distanciou. E vamos acompanhar aqui a disputa do meio do pelotão. Anderson tá puxando a fila, sofrendo uma pressão muito forte do kart. Tá atrás dele. E vai tentar de novo ali na curva da CRT, no curvão. Mas Anderson defendeu de novo. Jogou, botou por dentro. Falou que por fora nem a mãe passa. E vamos pra balança. Na balança... Passou bem, mas tá vindo muito forte. Lado a lado. E conseguiu manter a frente. Ó, mas o que acontece é que o Anderson tá defendendo muito bem. Mas ao mesmo tempo ele se distanciou demais do resto do pelotão. Então a corrida dele agora é não perder essa posição. Sendo que pro campeonato pra ele é muito ruim. Porque o Jean tá na frente dele. Ele tá em segundo lugar no campeonato. Ele deveria ganhar essa corrida. E tá lutando ali no miolo. Mas ele não pode perder essa posição. Se ele quiser ainda ter a chance de lutar por esse campeonato. Anderson continua segurando o pilotão. Não passa. O kart que vem atrás dele tem muita pressão. Parece que tem mais velocidade reta. Mas o Anderson sabe se posicionar muito bem. Não deixa o lado de dentro. Faz a curva do dedo de Deus. De uma forma perfeita. Que na próxima curva ele se mantém por dentro ainda. Vamos agora acompanhar a linha de disputa do Alessandro. Disputando a quarta posição. Com o kart de número 18. Vai chegar forte. Ficou por fora. Não vai conseguir fazer essa balança. Jogar por dentro. Vamos acompanhar ali. Que tem a gente disputa também. Lá no fim do pilotão. Esses quatro kart estão o tempo todo juntos. Vamos acompanhar aqui de novo. Alessandro de kart de 18. Se não me engano é o Taico. E quem é o 20? Quem é o 8? O Jean já está em segundo lugar é isso? Está duradado no primeiro. O Jean já chegou no segundo lugar. Está colocando pressão no kart número 8. Vamos acompanhar essa disputa. Eu acho que ele vai vir com pressão. Tentando ultrapassar. E pegar essa primeira posição. Jean é um piloto experiente. Sabe o que faz. Sabe ultrapassar. E vamos ver. Vamos acompanhar essa disputa. Eu acho que ele vai chegar muito próximo aqui. Nessa curva fechada. Aqui é uma subida. O kart do Jean não tem motor. Ele não chega na reta. A chance dele é no miolo. É agora que vai pegar o miolo aqui do... Depois da curva de CRT. Que ele tenta aproximar até a balança. E tem disputa aqui também. Acabou que o Anderson perdeu a posição dele. Vai tentar jogar por dentro ali na balança. E passou. Jogou por dentro. Mas vai tomar o X. E jogou na grama. Fechou a porta. O kart número 26. Não tirou o pé. E acabou passando em cima da grama. Vamos ter ultrapassagem aqui. Jogou por dentro. Vai tomar um X de novo. No dedo de Deus agora. Essas curvas são muito fechadas. Se jogar por dentro. A chance de tomar um X é muito grande. E vai tomar um X. E estamos tendo troca de posição o tempo todo. No meio do pelotão. Jean agora está tentando ultrapassar o kart número 8. Chegou forte ali na balança. Veio com muita pressão. Mas vamos ver se o kart dele vai ter motor para chegar. No dedo de Deus próximo com chance de ultrapassagem. Tentou jogar por dentro. Não conseguiu. Vai ser difícil Jean conseguir essa primeira posição. Botar um zoom. Ver o que está acontecendo na pista. Jean vem muito perto para ir para a balança. Acho que ele vai tentar jogar por dentro. Não, não tentou agora. Ele optou para fazer um contorno mais desenhado. Para tentar pegar mais pressão. Para chegar mais próximo no dedo de Deus. Está muito perto. Colocando pressão. Tentando forçar o erro do kart da frente. E agora vem. Muita pressão. Errou um pouco o kart número 8. Errou. Passou em cima da zebra. Ali é uma zebra um pouco alta. E conseguiu ainda manter para frente. Mas Jean vem com muita pressão ali. Jogou na terra. Mas vem lado a lado nessa disputa. E passou. Jean liderando a corrida. Aproveitou do erro do kart número 8. No miolo. Que passou em cima da zebra. O kart quicou. Perdeu potência. O Jean aproveitou o erro. E passou. E vai acabar perdendo a posição. O kart número 8. Vai ficar em terceiro lugar. Sem ter cuidado. Ele tem que focar. Que está sofrendo pressão também do kart número 4. E não adianta mais agora atacar o Jean. Porque ele tem que defender a posição. Um traçado mais fechado. Defensivo. E o kart número 4. E aproveitar que quem está em segundo lugar está sofrendo pressão do terceiro e do quarto. E nessa briga. Alessandro está chegando. Alessandro estava muito longe do pelotão da frente. Está chegando cada vez mais. Para disputar a terceira posição. Disputa forte. Preada muito forte ali no... E acabou. Agora que eu vi. Seve a bandeirada. Acabou a corrida. Logo eu vi. Tiraram o pé. Aqui o sol pela câmera. Tem o reflexo. Não consegui enxergar. Mas acabou a corrida. Jean. Na última volta. A penúltima volta. Conseguiu esse P1. Não consegui enxergar.